A inversão de valores no Brasil hoje é impressionante. Certa vez, uma praça que servia a um bairro, uma comunidade, estava sempre acontecendo uma briga na praça. Todo sábado, todo sábado de noite, chegavam os maluqueiros e o cacete cantava. A solução foi acabar com a praça. Torcedores do Atlético Mineiro gritaram palavras homofóbicas contra torcedores do Cruzeiro. Estão querendo tirar o Atlético Mineiro do campeonato. Hoje tem esporte na Copa do Brasil, hoje tem petrolina na Copa do Brasil e tem também Copa do Nordeste. Deputado Federal Pernambucano cobra explicações da CBF e do STJD. A pergunta é simples. Oi, por que só o esporte? Senta, prepara aquele sorvete que eu estou voltando já. Alô meus amigos, chegamos com mais um conteúdo aqui no nosso canal W.A. Repórter 100. Para os que já acompanham aquele abraço, para os novatos. Eu digo que aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. Às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação e opinião sem ficar em cima do muro. Em resumo, gente, o que eu falei no começo do vídeo. Em vez de prender bandido e deixar a comunidade usufruir da praça, os caras acabam com a praça porque fica mais fácil não prender o bandido. Mas no Brasil é assim, principalmente em ano de eleição. É melhor deixar a M cobrir do que perder um votinho, né? É isso aí. Bom, vamos fazer isso aqui para impulsionar o nosso canal. Deixa o like. Quem não é inscrito é nosso convidado para se inscrever no canal. Aperte o sininho para receber as notificações. Aqui a gente mostra na tela um QR Code, que é um Pix colaborativo que você pode ajudar o repórter, ajudar o canal e principalmente incentivar o nosso trabalho. Quem ajuda, eu coloco o nome na tela e faço um agradecimento. E na tela aqui tem o endereço do Pix também, welaraujo.com, que fica aqui na descrição de todos os nossos vídeos e eu espero a sua colaboração. Tá combinado? Bom, o deputado Felipe Carreiras, pernambucano, torcedor do esporte, deputado federal, mandou três ofícios interessantes e eu queria ler um deles para você, que foi o ofício destinado a Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. Vou ler aqui na mais rápida condição possível. Beleza? Na tela. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste expressar nossa profunda preocupação com a decisão recente do Tribunal de Justiça Desportiva de impor uma punição preventiva ao Esporte Clube do Recife em decorrência do lamentável incidente ocorrido durante a última quarta-feira envolvendo a delegação do Fortaleza. Compreendemos a gravidade do ocorrido e reconhecemos a necessidade de investigações minuciosas para determinar as responsabilidades e aplicar as medidas cabíveis. No entanto, gostaríamos de destacar nossa surpresa com a severidade da punição imposta que inclui a determinação de atuar de portões fechados em jogos como mandante, além da proibição de carga de ingressos em partidas como visitante em competições organizadas pela CBF. É importante ressaltar que até o momento o STJD ainda não concluiu o julgamento sobre o caso em questão. No entanto, a medida preventiva já está em vigor e terá impacto direto nas atividades do esporte, limitando a capacidade de participar das competições de maneira justa e equitativa. Salientamos que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva é omisso quanto à definição do raio de responsabilidade da praça esportiva. Dessa forma, a decisão se valeu da definição estabelecida na Lei Geral do Esporte, em seu artigo 201, inciso 1, que recepcionou o Estatuto do Torcedor, a definição de 5 mil metros para responsabilidade do torcedor que promover tumulto, praticar ou incitar a violência. Observamos que a decisão se valeu de uma aproximação de dupla incoerência. A primeira é que o artigo disciplinado tem natureza penal, tem caráter personalíssimo, e o segundo é que referir o dispositivo não objetiva em definir o raio de definição da praça esportiva apenas incorre em crime ao praticante nos termos da legislação esportiva. Ademais, conforme noticiado pelo Fantástico, o fato ocorreu a 8 quilômetros da arena, o que mesmo na possibilidade, a nosso juízo, equivocada de interpretar. Portanto, foi um dos documentos aí do Felipe Carreiras nessa situação do Esporte Clube do Recife. Bom, teremos hoje Copa do Nordeste, está todo mundo falando em Copa do Brasil, mas tem Copa do Nordeste. Fechou ela aí na tela, teremos às 7 horas América de Natal e 13, às 7 horas River e Itabaiana, às 9 e meia CRB e Bahia, e às 9 e meia Ceará e ABC. Pulando para outra notícia, Patrick Alain espera afogados fechado contra o Náutico nos aflitos. Abre aspas, jogando por uma bola. Fecha aspas, é basicamente isso mesmo. Os times vêm para cá, o Central e o Afogados, tentar o empate, tentar levar para a pênalti. Vou lembrar novamente, hein? Jogo único, se empatar vai para a pênalti. Santos Central e Afogados, e Náutico e Afogados. Agora, já na semifinal serão dois jogos, ida e volta, beleza? Na tela, Seleção Brasileira vai enfrentar os Estados Unidos em Amistosos no dia 12 de junho. Eu vou dizer uma coisa a vocês, eu já não estava torcendo mais para a Seleção Brasileira faz tempo. Essas safadezas de CBF, esses roubos, essa corrupção no futebol brasileiro, já me fez esfriar faz tempo. Claro, aqui é uma profissão que eu exerço e eu vou falar da Seleção Brasileira. Mas torcer, me perdoe, Vidor Ival Júnior, eu já estava pé da vida com o Tite. Aí entrar Fernando Diniz foi outra decepção. Vou torcer por você, pela Seleção não, é a minha opinião. Bom, mas o Hélio Titua Torcida vai fazer diferença? Não, mas vai fazer diferença ao meu coração. Ter raiva é melhor não torcer. Na tela, vizinho detona Luando Vitória. Abre aspas, é bebida e puta todo dia. Fecha aspas, virgem Nossa Senhora do Céu. Sobre o Luan, eu já falei no vídeo anterior. Tem jeito não, não vai ter jeito não, porque realmente, quanto mais se faz por ele, menos ele faz por ele mesmo. Na tela, Felipe Luna compareceu lá na Federação Pernambucana de Futebol para uma coletiva. A Federação Pernambucana de Futebol, em parceria com o Disco Denúncia, lançou uma recompensa de mil reais por prisão efetuada para denúncias contra o atentado à equipe do Fortaleza. Em breve trago mais detalhes. A Federação... Vamos entender, viu gente? A Federação está pagando mil reais para quem dá uma entregada nos caras do Fortaleza, que jogaram bomba no ônibus do Fortaleza. Aí eu pergunto a vocês, tá bom, aí o cara liga, olha, foi João dos Grudes aqui que jogou uma pedra. Aí recebe mil reais, aí a polícia vai lá e João dos Grudes disse, é, fui eu, algum problema? Por que eu estou dizendo isso? Porque o cara foi na delegacia, disse que participou e foi liberado? Ah, é a lei brasileira, livrou o flagrante. Vou repetir a frase da música do Titãs. Ratos, entrem nos sapatos dos cidadãos civilizados. E se for ano de eleição, você almoça na mesa. Beleza? É o Brasil esculhambado. Começa lá de cima, vocês sabem o que eu estou falando. Bom, tem notícia aqui. Léo Fontes, exclusivo. Santos perto de um acordo com o Grupo Globo para 24. Globo não queria a Série B em janeiro, mas agora entrou forte para passar os Jogos dos Santos em 2024 nas suas plataformas. E a saideira de hoje? Na tela. TJD Mineiro adia julgamento de pedido de exclusão do Atlético Mineiro do campeonato. O relator do caso justificou que precisa ter acesso a provas na defesa do Galo antes do julgamento. Ainda não há nova data. O pedido para que o Atlético Mineiro seja excluído do campeonato foi feito após os gritos homofóbicos de torcedores atleticanos no clássico contra o Cruzeiro. Na ocasião, parte da torcida gritava, abre aspas, bicha, fecha aspas. Quanto ao goleiro Rafael Cabral, batia tiro de meta na Arena MRV. É aquela história. Enxugar gelo. Em vez de prender quem gritou, é melhor acabar com o Atlético Mineiro. É hoje a inversão de valores no futebol brasileiro. Eu toco a bola para você, você devolve a bola para mim deixando o seu comentário. Se puder colaborar, ajude o repórter aqui no Pix, o endereço está aqui na descrição. E não esquece de fazer isso aqui também. Deixar o like, se inscrever no canal e se quiser apertar o sininho para receber as notificações. Saúde acima de tudo. Saúde acima de tudo.